Hum, olha só. Alguém perdeu uma bola? É nossa. Valeu. Tá limpo. Se cuida. Tá. Você também, mano. Ele é um cara legal. A propósito... Qual de vocês me chamou de otário ontem? Eu estou curioso. Porque, na verdade, eu queria olhar nos olhos do cretino. Sabe por quê? Eu só quero saber quem fica me xingando... Pelas costas. Eu não vou machucar ninguém. Eu juro. Sabem de uma coisa? Eu não quero mais ver vocês jogando bola por aqui. Procure em outro lugar, certo? Olha, a gente não quer encrenca. Se quiser, a gente faz a sua lição... Ou te pago almoço todo dia. O que quiser. Você me chamou de otário, não foi? Fui eu. Não. Fui eu. Agora eu sei que foi você, seu baleia. Você faz alguma ideia do quanto você é idiota e porco? Hein? Faz? Monte de banha. Como consegue ser assim, seu porco? Hein? Eu fiz uma pergunta, porco. Você faz alguma ideia do quanto é gordo e idiota? Você faz? Hein? Responde! Eu faço. Faz o quê? Eu... Eu faço ideia do quanto eu sou gordo e idiota. Me sinto bem melhor. E aí, tá feliz agora? Como é? Eu perguntei se tá feliz, ô otário. Cretino! Corre, cara! Corre, cara! Já é hora de alguém te ensinar um pouquinho sobre respeito. Que sincone. Eu tive uma ideia. Não. 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 Você quer ser herói, não quer? Não. Não tem mais. Agora você vai ter que se lavar. Isso. Não. Não. Quem? Não. Te vejo na escola. Dewey, você está bem? O seu braço. O seu braço.